Você está justamente onde Deus quer que você esteja Olha pra mim Jesus morre Ressuscita o terceiro dia Se apresenta pra Maria, se apresentou pra quem? Isso é muito forte Sabe quem foi a primeira mulher que viu ele após ressuscitar? Aquele tinha expulsado sete demônios Por que ele não se apresentou primeiro pros doze? Mas se apresentou primeiro pra Maria, sabe por quê? Foi a única que foi no sepulcro de manhã Sabe aonde estavam os discípulos? Em casa Maria estava aonde? No domingo pela manhã? Eu sei E quem teve a experiência de ver ele ressurreto a primeira? Foi quem? Quem foi buscar o seu? Quem foi atrás dele? Aprenda Conhecimento Deus dá pra quem lê Experiência Deus dá pra quem busca Eita, acabou Glória Cadê os crentes que estão buscando? Oh Glória